O presidente argentino Maurício Macri se despediu de seus eleitores três dias antes de passar o poder para o peronista Alberto Fernandes, que ele tenha certeza de que depois de muito tempo encontrará uma oposição construtiva e não destrutiva. No ato em frente à sede do governo, Macri destacou que alcançou muitos resultados, sem dar mais detalhes. O país está em crise devido à recessão, inflação superior a 50% ao ano e dívidas. Macri está envolvido em quase uma centena de casos judiciais, entre eles de corrupção e negociações de estradas, correios e energia eólica. Tivemos mais estradas, saneamento e redes de água potável em quatro anos de Macri do que em 100 anos. É impossível dizer que não é excelente. Acompanhado por sua esposa Juliana Awada, Macri também destacou a presença de mulheres que aparentemente eram maioria na Praça de Maio.